Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Eita, não, 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 E a gente não está comendo Só para me arrasar E a gente não vai ter curado o teu Não se paguei os seus Não tem isso a mesmo que eu falo E não só nem caber na minha casa E a gente não vai ter curado o teu É o que eu sei que é Sua indústria E eu vou pra beleza 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 Divirar o meu que você fiz Eu me lhe abenço Eu vou pra beleza E eu vou pra beleza E eu vou pra beleza Mas eu chiquei eu sou eu Eu vou pra beleza E eu vou pra beleza E eu vou pra beleza Divirar o meu que você Eu me lhe abenço Brava! Vamos lá!